Fala galera, tudo tranquilo com você? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV. Pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo falando mais uma parte sobre a minha vida. Já faz um tempo que eu não posto nessa playlist, mas teve alguns acontecimentos que agora merecem um novo vídeo e por isso estou trazendo para vocês. Então, se vocês querem saber aí o que aconteceu, por que eu não fiz live na segunda-feira, por que eu estava ruim, estava meio nervoso, o que estava acontecendo, vocês vão saber aqui. Então, bora lá para a vinheta. Bom pessoal, para quem está acompanhando a minha live, está acompanhando o Discord, faz parte lá da comunidade, cara, no domingo fazem, agora acho que devem fazer o que? Uns 9, 10 dias atrás? Foi no domingo da semana retrasada. Eu estava em casa, estava aqui no Discord, conversando com a galera, trocando uma ideia e enquanto gravava um vídeo, fazia um vídeo para poder postar aqui no canal. Era um vídeo sobre a Raid. Até então, um rapaz tinha me chamado, para mim tinha me convidado para entrar na guild dele e tudo mais. Já conhecia ele há muitos anos e aí eu resolvi mandar mensagem para ele e falei, Mano, eu preciso gravar 3 boss da Raid Heroica. Você disse para mim que estão raidando o Mítico. Então, será que eu poderia ir na Raid Heroica com vocês para poder gravar a luta de 3 boss para poder postar no meu canal do YouTube? Eu sei a luta, eu não quero loot. Eu passo todos os itens, eu só quero gravar. E o cara falou, beleza, mano, pode vir, a gente está começando agora. Porra, o cara foi bacana comigo, me chamou. Eu fui, entrei no grupo deles e a gente foi fazer os boss. Cara, do primeiro boss até a Nimui, tinha um Hunter que estava trolando muito, cara. O Hunter não tinha item level, era uma Raid Heroica, ele estava com 420, 430 de item level e ele morria toda hora e eu, cara, já estava putasso com aquele maluco porque, cara, ele estava cagando mecânica. Mas tudo bem, fiquei quieto, fiquei de boa, não estava estressado até esse momento. Quando a gente chegou na Nimui, cara, esse maluco não dava Soak. Primeiramente, ele não dava Soak. Segundo, o cara, tipo, quando ia dar a mecânica para a gente separar os grupos e cada grupo ir para um lado bater na árvore, o cara era um Hunter. Ele, quando já estava, tipo, começando a interseção, que o Ad ia aparecer, ele já estava indo. O Ad aparecia, ele dava Interrupt, o Ad cruzava a linha e a gente oipava. Cara, isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Aí eu já estava, aí eu comecei a ficar puto. E o Raid Leader dava risada, a galera dava risada e ninguém falava nada. Na quinta vez, o que o cara fez, velho? O cara, ele simplesmente estava, ele subia num Soak, saía, ia no outro, subia, saía. E cara, eu como healer, estava numa parte que eu não conseguia ver a parte de trás. E tinha outros players na parte de trás, então os caras tinham visão do que estava acontecendo. E a gente chegou a ipar por 8 Soaks. Cara, eu comecei a ficar muito puto. Eu comecei a ficar muito estressado. O Delfos estava no Discord comigo, se eu não me engano o Lacerda, eu não lembro quem mais que estava. Mas eu comecei a ficar muito estressado, muito estressado. Até que a gente matou o boss. E a gente pegou e foi lá para o Smolderon. Na hora que a gente estava no Smolderon, o cara não dava Soak nas Orbs dele. O cara não ficava estacado no canto esquerdo. Toda hora ele sujava o meio onde o Smolderon aparecia. Ou seja, ele cagou todas as mecânicas. Todas as mecânicas ele fez errado. E aí eu mandei mensagem para o cara que é meu amigo, tinha na Bnet. Mandei e falei, mano, esse Hunter aí, cara, se tu que está esse Hunter aí, a gente mata, o cara não tem tem level, o cara não faz mecânica, o cara não segue cal. Porra, mano, ele está atrasando o rolé, cara. Aí o cara me respondeu assim, mano, infelizmente eu não posso quitar. Ele é amigo do pessoal da guild. Ele nem na guild estava, ele era amigo do pessoal da guild. Ele estava sendo carregado, cara. Aí eu perguntei, mano, ele pagou a OTC? Aí ele falou, não, pô, ele não pagou não. A gente só está dando uma força para ele equipar. Cara, naquele momento meu sangue ferveu, velho. Meu sangue ferveu. A gente deu mais umas duas ou três try, eu peguei, quitei do grupo. Porra, falei, não, não vou mais querer essa porra, não. Quitei do grupo, entendeu? Faço empugue, foda-se. E aí, já estava muito estressado, cara. Eu estava aqui no Discord e o Delfão falou, cara, calma, calma, calma. E eu comecei a passar mal. Eu falei, mano, ó, eu vou ter que sair. Estou passando mal, não vou conseguir continuar. E eu estava tomando chimarrão, estava com a janela fechada. Aqui não tem circulação de ar, está a janela fechada. Devia estar uns 33, 32, 33 graus aqui dentro do quarto. E aí, eu tirei o fone. Quando eu tirei o fone, cara, estava tudo suado, mano. Estava suado, estava muito nervoso. Estava suado por causa do calor também. Aí eu fui sair do quarto, eu já comecei a ficar tonto. Comecei a ficar muito tonto, cara. Cheguei na frente do banheiro, aí eu senti que estava alguma coisa assim. Eu passei a mão, cara, e era sangue. Cara, estava escorrendo sangue e eu não tinha percebido, velho. Estava escorrendo muito sangue do meu nariz e eu não tinha percebido. E aí, eu fui abrir a porta do banheiro para entrar. Na hora que eu peguei aqui na porta, peguei na maçaneta, para entrar, eu caí. E aí, eu não sei quanto tempo passou, mas quando eu acordei, tinha uma poça de sangue no chão. Aí, eu levantei com muito sacrifício, me escorei na pia. Comecei a lavar o rosto, estava cheio de sangue, cara, cheio. Não machuquei quando eu caí. Eu caí, tipo, em câmera lenta, eu consegui colocar a mão. Lavei todo o rosto, eu não parava, eu não parava, eu não parava. O fluxo estava muito grande. E aí, comecei a tossir sangue e vomitei sangue. Cara, eu estava péssimo, mas aí eu dei uma melhoradinha. Parou de sangrar, eu voltei e deitei. No que eu deitei, eu comecei a piorar de novo. Consegui chamar um Uber, ir para o hospital. Cheguei no hospital, cara, mal pra caramba. Eu estava muito ruim. Fiquei internado. Até segunda-feira da semana passada, até mais ou menos umas 11, 11 e meia da manhã. Aí eu recebi alta, vim para casa e fiquei ruim uns 3 ou 4 dias. E aí, cara, tinha um monte de gente falando mesmo para mim. Ah, isso daí é úlcera, é gastrite, é isso, é aquilo. Falei, cara, não é, velho. É pressão alta, me deu tontura, não é gastrite. Todo mundo insistia, mas enfim. Aí, ontem de manhã, eu fui consultar com um gastro. Primeiramente com um gastro, porque eu tenho feridas no esôfago, que eu já falei em vídeos anterior, devido à quantidade de medicamentos que eu tomo, por causa da minha mão e da parte do cérebro, aonde está se deteriorando, está parando de funcionar, por causa da doença que afetou o sistema nervoso central. E aí, fui conversar com o gastro, a gente teve a consulta, tudo, ele me examinou. E no exame, na consulta, ele falou assim para mim, cara, gastrite e úlcera você não tem. Os sintomas que você tem é de pressão alta, é de pressão alta e não de gastrite ou úlcera. E outra coisa, você tem um caroço no umbigo que quando aperta, ele se move e quando tira a mão, ele volta para o umbigo e esse caroço está pequeno, só que ele pode ser um tumor. E por ele ser um tumor, a gente vai ter que, por ele poder ser um tumor, a gente vai ter que fazer uma biópsia para ter certeza se é ou não. Aí, eu falei, beleza, e como que a gente faz? Ele falou, olha, marca para quinta-feira já a endoscopia, a gente vai fazer a endoscopia em você e já vamos fazer a biópsia. A gente tira para a biópsia, manda para a biópsia para ver o que pode ser. Eu falei, beleza, vamos fazer isso. Aí, ele pegou e me disse assim, olha, o teu caso de pressão alta, você vai ter que ver com o otorrino laringologista, porque como teve sangramento no nariz e eu vomitei sangue, tossi sangue, então ele acha que pode ter estourado alguma veia nessa parte aqui, que vem até a tubulação. E como faz a mesma parte aqui no pescoço, então, quando o sangue voltava para baixo, ele estava parando no esôfago. Se eu não tivesse caído virado de lado desse jeito, eu teria sufocado e poderia ter morrido. Então, eu dei sorte de não ter caído de barriga para cima, entendeu? Ou com a cabeça assim para cima, o corpo de lado e a cabeça para cima. Então, cara, dei sorte nisso. Mas, eu estava, no dia de ontem principalmente, galera, eu estava muito estressado na live, estava reclamando de todo o erro que os caras cometiam dentro das Mythic Plus. Porra, Mythic Plus 20, os caras com 3,3 anos de IO, fazendo pedra 25, morrendo para a mecânica. Cara, eu estava muito estressado. Por quê? Cara, eu vou ter que gastar dinheiro. Gastei dinheiro com a consulta, com o gastro, R$ 500. Vou gastar com a endoscopia, nem faço ideia quanto que custa. Vou gastar com a consulta com o otorrino, mais R$ 500. Vou gastar com a consulta com o cardiologista, mais R$ 500. Fora os exames que os dois vão pedir. Cara, eu tenho a consulta com a fisiatra, que os meus remédios vão acabar daqui a 4 dias e eu ainda nem comprei os medicamentos, porque eu também não tenho dinheiro para comprar os medicamentos agora. Os medicamentos são R$ 2.400. A consulta dela é R$ 500. Então, cara, pensa num peso gigantesco. Isso só para vocês terem ideia do que aconteceu. Segundo, cara, tem gente que está toda hora me expando e tudo mais e tipo... Porra, triaca! Você lançou um tutorial de Warlock ali, cara, no começo da sazão 3? Tutorial está desatualizado, está errado. Você tem que corrigir porque você lançou errado. Cara, eu não lanço tutorial errado. O tutorial está atualizado para aquela build. Se sair uma build melhor, com outros talentos, com outra rotação, não significa que está errado. Se você for lá no Discord dos Warlock... Inclusive, eu tenho o print para quem quiser que eu mande. Tu vai lá na... Não, vou até mostrar aqui para vocês agora. Não vou nem segurar, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal. Eu perguntei. Hi, guys. Isso aqui foi antes do tutorial de demo ser lançado ou atualizado. Hi, guys. Olá, meninos. Eu vi que muitas pessoas estão utilizando Verse Crítico, Raste Master. Porém, no WoWhead, fala Raste Master. O WoWhead está desatualizado? Aí o cara falou. O cara falou aqui embaixo. O que eu penso, né? Os status naquele guia são da build GWD. Então, não está desatualizado. Porém, existe uma outra build que usa status diferente e é melhor. Entendeu? Dê uma olhada aqui no Demonology FAC pelas builds e simule você mesmo. Cara, olha só. Vamos lá. Eu fui atrás disso. Não está desatualizado o meu guia. Meu guia não está desatualizado. O WoWhead não está desatualizado. Cara, teve gente que veio e falou assim. Pô, Traaco, olha só. Foi lá, explicou no comentário do meu vídeo. Entendi. Bacana, cara. Entendi que realmente a gente tem que trazer conteúdo de qualidade e tudo mais. Mas não está desatualizado, como foi dito. Teve gente que encheu o meu privado do Discord criticando, falando que eu estou soltando vídeo incorreto. Porra, cara, não está incorreto, cara. Não está. Entendeu? É build diferente. É uma build melhor essa de diversa e crítico. E o que eu sempre falo para vocês é, pessoal, quando eu puder trazer vídeo, eu vou trazer vídeo. Eu estava com problemas de saúde, eu estava com vários cursos, que eu vendo cursos de classes aqui no World of Aircraft. Eu estava com vários trabalhos fora do jogo, porque eu não vivo de WoW, eu não vivo de Live, eu não vivo de YouTube. Aqui do YouTube, o meu canal já faz quase dois anos que está com a monetização ativa. Até hoje eu não recebi um centavo. Então, assim, galera, as cobranças, eu acho que elas não devem ser feitas, porque eu estou trazendo os guias de bom grado, de coração, para ajudar quem precisa. Eu não estou ganhando dinheiro com isso. Segundo, eu sempre vou tentar trazer quando eu puder. As críticas construtivas, cara, eu recebo, eu aceito, eu vou analisar, vou ver o que eu posso fazer. Mas, cara, criticar, velho, falar abobrinha, não faça isso, velho. Não faça isso, porque, porra, não está contribuindo e ainda está querendo criticar. Pô, vai lá e faça você, então, o tutorial, mano, entendeu? Teve altas pessoas que eu tive que dar ignored aqui no Discord por causa disso. Então, assim, pessoal, por eu já estar com problema de saúde alto, por eu já estar meio mal e tudo mais, eu estou pensando seriamente em abandonar as lives e o canal do YouTube, deixar desatualizado. Eu já tinha postado um vídeo falando anteriormente isso e cada dia que se passa eu estou mais declinado a fazer isso, a parar de fazer live, a parar de jogar WoW, a parar de contribuir com o YouTube, porque, mano, eu não vivo disso, eu estou precisando trabalhar fora de live e fora de YouTube para pagar os meus medicamentos, para pagar as minhas consultas e os meus exames. Então, galera, só deixando aqui para vocês um relato do que aconteceu, o porquê que vocês me viram estressado, porquê que vocês me viram triste ou com a cara meio que chorando durante essa semana aqui. Então, as lives não estão mais começando de manhã, eu não estou tendo tempo para fazer a live de manhã e se eu conseguir fazer de manhã, a live não vai ser de WoW na parte da manhã, só vai começar a partir do meio-dia, meio-dia, uma hora. Então, a partir das 13 horas de Brasília, eu começo as lives de WoW e vai até as 7 horas da noite. É um novo horário estabelecido, pode ser que passe um pouquinho, principalmente na sexta-feira que vai ter Raid Heroica, mas não vai passar mais igual estava acontecendo, ir até as 10, 11, 12 horas da noite. Isso não vai mais acontecer e eu espero que vocês entendam a minha situação, o meu lado e espero também que vocês assistam a live e continuem assistindo e quem precisar de ajuda, eu posso continuar ajudando dentro desse tempo de live que eu vou estar fazendo. Posso ajudar vocês a fazer a Mystic Plus, tirar dúvidas e etc. Beleza? Pessoal, desculpa aí pelo desabafo, mas é o relato do que aconteceu durante a semana e essa playlist é justamente para isso. Um forte abraço para vocês e até mais. Fui! E aí